Olá, eu sou o Emerson. Se eu for parado numa briga, você sou obrigado a fazer o teste do bafome? O artigo 277 do Código de Trânsito estabelece que qualquer pessoa envolvida em acidente de trânsito ou pela fiscalização é obrigado a fazer o teste do bafome. Na Constituição, no seu artigo 5º, inciso 73, diz lá que ninguém é obrigado a constituir prova contra si mesmo. Então, baseado na Constituição, que é a lei maior do nosso país, eu não sou obrigado a fazer o teste de bafômetro nem tirada de sangue.